Sejam bem-vindos à ESEC TV, um programa da Escola Superior de Educação de Coimbra na RTP2. Nesta edição, música, imagens que nos levam ao espaço e edições de autor. Fique connosco, prometemos muitas emoções. NOA NOA, o projeto de Filipe Faria e Tiago Matias, surge na fronteira entre a música popular e a música erudita. Nas quintas do Conservatório, este duro apresentou-se com um convidado especial, o contrabaixista João Hasselberg, para uma noite quente e intimista. Nesta edição, música, imagens que nos levam ao espaço e nos levam ao espaço. Nesta edição, música, imagens que nos levam ao espaço e nos levam ao espaço. Nesta edição, música, imagens que nos levam ao espaço e nos levam ao espaço. Nesta edição, música, imagens que nos levam ao espaço e nos levam ao espaço. Nesta edição, música, imagens que nos levam ao espaço e nos levam ao espaço. Nós fundámos o Noa Noa em 2012, nós trabalhámos juntos noutro grupo, no Sete Lágrimas, uma samba de música antiga e contemporânea. Em 2012, encontramos e desafiámos-nos mutuamente a construir um projeto juntos, um projeto que fosse à volta daquilo que cada um oferece melhor. Eu, a Vozes e o Tiago, os instrumentos de corda de telhada antigos. Noa Noa é um nome que eu tenho na cabeça há muito tempo, aliás já foi protoprojeto de vários projetos, de vários momentos ao longo da minha vida profissional, mas acabou por resultar aqui e ficou sempre guardadinho até ao momento em que construímos este novo projeto. Noa Noa é um livro, um diário-livro de Gauguin quando se exilou no Haiti. Exilou com todas as condições financeiras, mas que lá está, no Haiti, Gauguin encontrou uma cultura completamente diferente e acabou por escrever um diário ilustrado e que foi mesmo muito polémico na Europa de então, ao ponto de se tornar também um manifesto, um manifesto de liberdade artística. E Noa Noa já agora quer dizer quão perfumado em haitiano e portanto também tem essa beleza social. Estão a cantar em sete línguas da península. Há uma série de parecências entre elas, mas as diferenças são muito interessantes e foram essas diferenças que nos motivaram a estar a procurar esta música, estas canções que vêm desde o País Vasco, a Galiza, de Portugal, a Cataluña. Nós somos músicos de música erudita, do ramo de música antiga e nessa época há uma série de instrumentos como este género de guitarras que têm uma forma bem diferente das atuais, mais ornamentadas e são instrumentos essencialmente da família dos alaúdos e também das guitarras, instrumentos em torno do século XVI a XVII. Exatamente, e que os cruzámos com instrumentos de origem popular, como são estas percussões. Este bombo é de lava-colhos, o aduf de Idañá Nova, o Udu, que é um instrumento originário da Nigéria, mas que o artesão João Sousa construiu para nós, este Udu bilha, digamos assim, que é uma bilha igual, um cantor, uma bilha tradicional portuguesa, mas que tem a característica do Udu. E portanto estes cruzamentos entre o erudito e o popular são essa sim a base do nosso trabalho. Música Ai, ervite na ponte, estaves cantando, e hoje que passei por ela, estaves chorando. Dime por que estás triste, descolorida, dime por que saspires, linda querida. Sospiro por amores que eu queria, sospiro por amores que eu tinha. Olha, isso é estranho porque tudo é diferente, o som que eu tenho de tirar é diferente, a dinâmica que eu tenho de tirar de um instrumento é outra, a interação do grupo é outra, não tem nada a ver com o jazz, é outra história. Mas eu gosto, eu gosto de tudo, na realidade não é só jazz, eu gosto mesmo de tudo. Adoro a escolha do repertório deles, a ideia de ir buscar canções tradicionais que incluam as sete línguas da Península Ibérica é incrível. Ainda mais incrível é terem de facto encontrado essas músicas nessas sete línguas e terem compilado isso neste espetáculo. Em termos de busca do repertório houve uma série de processos. Um deles, e muito importante, foi através de amigos que são grandes musicólogos em Espanha essencialmente. Porque em termos de Portugal nós estamos bem na área, conhecemos o que é que há de repertório mais ou menos. Neste momento uma boa parte do repertório popular está passado ou a escrito ou registado em vídeo ou em áudio, mas ainda resiste na memória coletiva das populações, aspectos até de interpretação que são muito interessantes. Porque um determinado registro feito pelo Michel Giacometti e por Fernando Lopes Graça, gravou aquela música cantada por aquela senhora. e a tradição é muito mais complexa do que essa. Sim, de facto, nós não estávamos à espera de estar a sentir do público uma reação tão boa, até mesmo em termos de venda de discos. Que de facto foi um disco muito vendido nos últimos meses. E uma coisa que achámos muito interessante, achámos nós muito interessante quando tivemos a trabalhar quase dois anos sobre o projeto, e que sentimos agora que o público está a reagir muito bem, que é o facto de numa hora nós ouvirmos sete línguas da Península Ibérica. Acorda quem está dormindo, ai, acorda quem está dormindo, ai, alegra quem está doente, alegra quem está doente. A viola sem a prima, a viola sem a prima, é como filha sem pai, é como filha sem pai. Cada corda seu suspiro, ai, cada corda... O facto de ser o volume 1 de língua é porque nós encontramos, neste processo de criação, de uns dois anos, nós vimos que há muito mais, além das quinze músicas, e temos de gravar, e temos de continuar, e temos de continuar o projeto, e por isso mesmo o nome é logo volume 1, mas tem gerado muita curiosidade. E o disco está quase pronto para sair no primeiro trimestre de 2015. Vamos ver o disco também. Vamos. Vamos. Nasche vida é chúra de amor, Nasche vida é chúra de amor, Para nunca mais nascer, Para nunca mais nascer. Em Coimbra, há um laboratório de curadoria. A iniciativa foi do curso de mestrada em estudos curatoriais do Colégio das Artes e coloca em prática os conhecimentos dos alunos. A exposição de Francisco Tropa foi o ponto de partida para uma conversa sobre o trabalho de curadoria. A curadoria é tudo aquilo que envolve a organização e a produção de uma exposição. Ou seja, o papel do curador vai desde o contacto com os artistas, com as galerias ou museus, com o espaço onde se realizar a exposição, lidar com o espaço, estudá-lo, para também perceber de que forma é que as obras serão enquadradas em determinado espaço. Claro que depois também depende muito, por exemplo, se o artista está a produzir uma obra site-specific para determinado espaço, ou se o curador seleciona obras desse mesmo artista ou de vários artistas que acham que, de certa forma, merecem estar em confronto. Ou pode ser, não, o trabalho diretamente com artistas, mas com coleções. com coleções de museus, com coleções privadas. Tem que ter muito conhecimento nas diversas áreas do saber, não só da arte, da literatura, da filosofia. Tem que fazer essa ligação entre o artista e o público, vai fazer também essa mediação. e também há outras situações, que é em situações de, por exemplo, um curador trabalhar com coleções, que é uma coisa que nós aqui não experimentámos. Poder, se calhar, trabalhar mais a parte criativa. A exposição do Francisco tem sido um enigma, porque já estamos em meses de produção, mas só hoje, que é o dia de montagem, é que vamos descobrir, de facto, o que é que vai acontecer aqui. Epá, isso também dá um bicho muito curioso à coisa. É super interessante. Digamos que este projeto que eu apresento aqui é constituído por vários elementos e tem a forma, ou, digamos, assume a forma, quase como um exercício, digamos assim, algo que uma adivinha, como se diz em português. É para ser um enigma para o observador, e que espero eu, que permita várias leituras possíveis. Um desenho todo pode ser usado para fazer um novo, ou um colap, que pode ser separado para fazer planks, com casas, com boxes. Para desenhar, digamos assim, o percurso da exposição, não é? Porque é que nós entramos numa exposição e as primeiras peças que vemos são determinadas, e depois, a meio, são outras, e depois, de repente, aparece uma, já estamos um bocadinho cansados de caminhar, e aparece uma que nos deslumbra e volta-nos a deixar entusiasmados, para depois continuar e chegar ao fim da exposição e ter alguma lógica, não é? De alguma sequência. A exposição inaugurou no dia 11 de outubro e vai ficar até dia 9 de janeiro de 2015. O próximo trabalho da Marionette, uma companhia teatral de Coimbra, baseia-se na expressão das emoções. Ainda em pesquisa para esta peça, a companhia propôs uma noite de emoções no Rómulo, o Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra, que juntou artistas e cientistas a discutir emoções. Passou-se aqui no Rómulo, hoje, algo muito engraçado. Houve aqui ciência e houve aqui arte. E ciência e arte, para a maioria das pessoas, são muito separados. Uma coisa é ciência, outra coisa é arte. E aqui, a propósito das emoções, apareceram três cientistas, um neurocientista, que faz experiências com ratinhos, ou uma psicóloga, que faz experiências com pessoas, um engenheiro, que faz experiências com robôs, e três artistas. E estas pessoas entenderam-se. A ciência é dito que procura o objetivo. A arte é dito que procura o subjetivo. E nós, aqui hoje, percebemos que não é tão separado assim. A nível de discurso e de modo de olhar para a realidade, são visões muito distintas, da ciência e das artes. E daí que o desafio, para nós, de Marionette, é tentar ligar, de alguma forma, as duas coisas em palco. A minha função, como cientista da área, na área da robótica, é tentar pegar num conjunto de dados que nos são fornecidos pela tecnologia que nós temos disponível hoje em dia, e encontrar uma representação matemática, para que depois um sistema artificial consiga pegar nessa representação e inferir sobre aquilo que está a observar. Eu posso ensinar a um robô um conjunto de cinco emoções, e depois apresento-lhe qualquer coisa que ele não aprendeu, e para ele, matematicamente, relacionar aquilo com a emoção mais próxima daquilo que aprendeu. O que fizeste colocar-te na posição da imagem que estavas a ter, é uma forma que se utiliza em teatro para conseguir representar emoções. Deve haver maneiras de aprender essas coisas, mas, como é que dizia o Fernando Pessoa, o poeta, finge, e finge tanto mais completamente quanto estiveras sente, não é? Eu acho que o melhor fingimento é dizer a verdade. Eu admiro, admiro de facto, as pessoas que conseguem exprimir estados de alma, que são completamente virtuais. Eu não sou capaz, mas no teatro aprende-se a fazer isso, aprende-se a pôr as outras pessoas a chorar, o próprio a chorar, e, enfim, não há motivo nenhum para chorar, a não ser o motivo de estarem todos a chorar, o motivo do teatro, que é sempre um bom motivo. A minha participação, na verdade, é um grande enigma, não é? E é um enigma porque parte realmente de um convite do Mário para eu integrar este espetáculo na medida em que ele tem um ponto de partida científico que envolve a fotografia e a experimentação fotográfica do Duchene em torno da questão da expressão das emoções. Pensei na forma como eu hoje vivencio a fotografia em termos contemporâneos, que ligação é que ela pode ter à fotografia histórica, não é? E à fotografia que procurava de alguma forma objetivar, quando eu acredito exatamente o contrário, que hoje em dia a fotografia é, acima de tudo, subjetiva mais do que objetiva. Eu trabalho também com um grupo de voluntários, 12 voluntários, num projeto que chamámos LabX. E o LabX é um laboratório de pesquisa fotográfica em torno da expressão das emoções. Uma forma de trabalho concreta consiste basicamente em cada um de nós fazer uma instalação ou uma proposta para o público vivenciar no dia do espetáculo ou nos três dias do espetáculo propostas diferentes em torno da expressão das emoções. Eu concretamente estou a trabalhar no papel do choro a testar que efetivamente a nossa capacidade de ler uma lágrima aproxima-se muito mais da ficção do que da realidade. Um olhar mais atento sobre a expressão das emoções não é uma coisa que uma pessoa tenha todos os dias. Então, tentar reconhecer emoções nas imagens. Algumas do Duchenne, que são imagens em que ele usava um paciente e aplicava choques elétricos nos músculos para criar a expressão das emoções na cara. E depois algumas já feitas por nós durante o processo de criação do espetáculo. Hoje ganhou, como ganha sempre a experiência que nós temos já de algumas experiências que fomos fazendo durante os ensaios, ganhou a alegria, que é uma emoção que é facilmente reconhecível. O medo é outro e o nojo também. se fazem parte daquele grupo de emoções consideradas básicas. A Marionette tem feito um excelente trabalho de relação entre arte e ciência. Ao pôr a ciência em palco, está a mostrar que a ciência é parte da vida. E a ciência, quando se transforma em espetáculo, não pode deixar de nos seduzir, não pode deixar de nos provocar. É nesse encontro que nós nos tornamos, vou rasgar a palavra, melhores. Para visitar na mercearia de arte Alves e Silvestre, até ao final de novembro, a Feira do Livro de Autor. Nesta feira podemos encontrar várias edições com tiragens limitadas e que são verdadeiras obras de arte. O conceito da Feira do Livro de Autor está intimamente ligado à filosofia desta mercearia, que apresenta propostas exclusivas. Música 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 Nós temos uma tipologia um bocadinho diferente que aquilo que é a galeria normal. Portanto, temos uma componente de loja que tentamos que seja ao máximo diversificada, quer com livros, DVDs, sempre nas vertentes artísticas e culturais. Em relação aos livros, apostamos muito no Livro de Autor. E isto ao longo de todo o ano. E depois temos uma série de atividades em que damos algum enfoque neste tipo de produtos. O Art Design and Crafts, uma série de produtos de design português, originais, que tentamos promover e que tentamos que tenha algum impacto na cidade. Portanto, nós apostamos em ter uma série de apresentações, seja de livros, de projetos fotográficos, dar alguma dinâmica ao nosso espaço, tentar trazer pessoas e públicos novos a frequentarem o meio da galeria, que normalmente é considerado elitista e um pouco fora do roteiro da maior parte das pessoas. E tentamos, através destes projetos e da apresentação destes livros, trazê-las para dentro do espaço de galeria, como forma de usufruírem da cultura e da arte, que tanto faz falta em Coimbra. O livro de autor é um livro que normalmente há um autor que tem interesse em editar um livro, portanto faz uma auto-edição, normalmente em tiragens muito reduzidas. A maior parte dos livros auto-editados que nós comercializamos andam entre as 50 e as 100 unidades, portanto são quase edições de colecionador. E nós tentamos com a Feira do Livro de Autor ser um espaço comercial em que esses autores possam não só mostrar o seu trabalho, mas também comercializá-lo para que continuem a trabalhar e a realizar novos projetos. A Feira do Livro de Autor é um projeto de alguma forma proteiforme, isto é, não só tem uma vertente comercial, onde são comercializados livros de autor e microedições, mas tem um conjunto de outras componentes que entram, de alguma forma, em projetos que têm vindo a apitar a mercearia. Neste momento está a patente a público, até ao final do mês de dia 29, que é dia do Photobook Club, uma mostra de maquetes de livros de fotografia, que são oriundos de um festival feito em Paris, que reuniu livros de todo o mundo e que escolheu os 12 melhores livros para circularem por todos os Photobook Clubs. O que nós decidimos nesta mostra, a que chamámos de alguma forma um género de banquete de livros, foi tornar a perceção do público de que o que aqui estão são obras artísticas e que estas obras artísticas não têm o formato que as pessoas esperam encontrar numa galeria, porque, na verdade, são livros, mas são livros que pertencem a tipologias que ainda não estão a ser comercializados, de alguma forma, que pretendem ser comercializados e que, portanto, se constituem enquanto obras únicas ou tiragens muito limitadas. Tem havido uma massificação daquilo que é o consumo e penso que é generalizado e, óbvio, que acaba por apanhar também a edição e o livro. Portanto, as áreas um bocadinho mais outsider, normalmente, e que cada vez estão mais afastadas das bancas das livrarias e do circuito comercial dos livros, de forma a criar aqui um espaço onde seja possível ainda fruir deste tipo de edições. Hoje ficamos por aqui. Obrigada por ter acompanhado esta emissão. Marcamos encontro no próximo programa. Até lá! Tchau! Música Música Música